Nossa última música hoje, que a gente quer, valeu, a gente queria agradecer realmente ao pessoal que nos trouxe aqui hoje, o pessoal da Base 2, queria agradecer também, todo o pessoal da nossa equipe, que tá aí batalhando, dando duro também, caralho, valeu! E é óbvio, eu não poderia deixar de agradecer em nome de toda a banda, essa galera que tá aqui batendo cabeça, independente de sol, jure! Valeu, e até a próxima, essa próxima música é título do nosso segundo álbum, Let's Go Collectors! 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 Música 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 Agora é a última chance de vocês De participar do show do Ibra Essa noite Eu tenho certeza que ninguém vai me deixar na mão aí Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?